Que nos acompanham através do nosso Facebook, um bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste quarto domingo da quaresma, nós estamos... A liturgia nos traz o tom da alegria. O Cristo, luz que brilha em meio às nossas trevas, caminha conosco e nos conduz por caminhos seguros e iluminados. Ele é o nosso pastor. A campanha da fraternidade deste ano nos propõe a compaixão e a ternura. Como também o cuidado, como exigências fundamentais da vida para relações sociais mais humanas. Celebremos esta Eucaristia com muita fé, iniciando com o canto de entrada. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade e são amor. Dirigi os passos meus, em voz espero ao Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo. Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. As bênçãos consoladoras do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, estamos nesse tempo da quaresma, quarta semana. Queremos nos colocar frente a este momento e rezar. Rezar especialmente para as pessoas que estão em casa. Acompanhando conosco através do Facebook. Através também da Princesa Capibaribe. A nossa celebração eucarística. Unamos-nos a este momento em oração por nossa humanidade. Unamos para que Deus possa reinar e estabelecer este novo início do novo tempo. Por isso, para que possamos celebrar dignamente o mistério de nossa fé. Peçamos a conversão do coração. Fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Imploremos seu perdão cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãs. Tantas vezes pequei e não fui fiel Pensamentos e palavras Atitudes e omissões Por minha culpa Tão grande culpa Senhor, piedade Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Tem piedade, ó Senhor Peço a Virgem Maria, nossa mãe E a vós, irmãs. E a vós, meus irmãos Ogueis por mim A Deus, Pai, que nos perdoa E nos sustenta em sua mão Por seu amor Por seu amor Tão grande amor Senhor, piedade Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Deus, Pai de bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E sempre nos conduza à vida eterna Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Oremos Ó Deus, que por vosso Filho Realizais de modo admirável A reconciliação do gênero humano Conceder ao povo cristão Correr ao encontro das festas Que se aproximam Cheios de fervor E exultando de fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Agora é o momento da liturgia da palavra A palavra de Deus É luz Que nos guia na escuridão Atentos Ouçamos com profunda atenção O que nos diz o Senhor Leitura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias O Senhor disse a Samuel Enche o chifre de óleo e vem Para que eu te envie A casa de Gessé de Belém Pois Escolhi um rei Para mim Entre os seus filhos Assim Que chegou Samuel Viu A Eliabe E disse Consigo Certamente É este O ungido Do Senhor Mas O Senhor Disse Não Olhe para a sua aparência Nem para a sua Grande estatura Porque eu O rejeitei Não julgo Segundo Os critérios Do homem O homem Vê as aparências Mas o Senhor Olha o coração Gessé Fez vir Seus sete filhos A presença De Samuel Mas Samuel Disse O Senhor Não escolheu A nenhum Deles E acrescentou Estão Aqui todos Os seus Teus Filhos Gessé Respondeu Resta Ainda O mais novo Que está Apacentando As ovelhas E Samuel Ordenou A Gessé Manda Buscá-lo Pois não Nos Assentaremos A mesa Enquanto Ele não Chegar Gessé Mandou Buscá-lo Era Davi Ruivo Ruivo De belos Olhos E de Formosa Aparências E o Senhor Disse Levanta-te Úngio É este Samuel Tomou O chifre Com óleo E ungiu A Davi Na presença De seus Irmãos E a partir Daquele dia O Espírito Do Senhor Se apoderou De Davi Palavra Do Senhor Graças a Deus O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma Pelos prados E campinas Verdejantes Ele me leva A descansar Para as águas Repousantes Me encaminha E restaura As minhas Forças O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma Ele me guia No caminho Mais seguro Pela honra Do Seu nome Mesmo que eu passe Pelo vale Tenebroso Nenhum mal Eu temerei Estás comigo Com bastão E com cajado Eles me dão A segurança O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Não me falta Coisa Coisa Alguma Preparais A minha frente Uma mesa Bem à vista Do inimigo Com óleo Vós ungis Minha cabeça E o meu cálice Transborda O Senhor O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Não me falta Coisa Coisa Alguma O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma Leitura Leitura da carta De São Paulo Aos Efésios Irmãos Outrora eram as trevas Mas agora sou just O Senhor Vivei como Filhos da luz E o fruto da luz Chama-se Bondade Justiça Verdade Discerni o que Agrada ao Senhor Não vos associeis As obras das trevas Que não levam A nada Antes Desmascarais Desmascaraias O que essa gente Faz em segredo Tem vergonha Até de dizê-lo Mas tudo O que é Condenável Torna-se Manifesto Pela luz E tudo O que é Manifesto É luz É por isso Que se diz Desperta Tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E sobre ti Cristo resplandecerá Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Louvor e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Pois eu sou a luz do mundo Quem nos diz é o Senhor E vai ter a luz da vida Quem se faz meu seguidor Louvor e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Ao passar Jesus viu um homem cego de nascença E cuspiu no chão Fez lama com a saliva E colocou-a sobre os olhos do cego E disse-lhe Vai lavar-te na piscina de Siloé Que quer dizer enviado O cego foi Lavou-se e voltou enxergando Os vizinhos E os que costumavam ver o cego Pois ele era mendigo Diziam Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam Sim é ele Outros afirmavam Não é ele Mas alguém parecido com ele Ele porém dizia Sou eu mesmo Levaram então aos fariseus O homem que tinha sido cego Ora era sábado O dia em que Jesus tinha feito lama E aberto os olhos do cego Novamente então Lhe perguntaram os fariseus Como tinha recuperado a vista Respondeu-lhes Colocou lama sobre meus olhos Fui lavar-me E agora vejo Disseram então alguns dos fariseus Esse homem não vem de Deus Pois não guarda o sábado Mas os outros diziam Como é que pode um pecador Fazer tais sinais? E havia divergência entre eles Perguntaram outra vez ao cego E tu O que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu É um profeta Os fariseus disseram-lhe Tu nasceste todo em pecado E estais nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade Jesus soube o que tinham expulsado Encontrando-o Perguntou-lhe Acreditas no filho do homem? Respondeu-lhe Quem é, Senhor? Para que eu creia nele? Jesus disse Tu estás vendo É aquele que está falando contigo? Exclamou-lhe Eu creio, Senhor E prostou-se diante Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Palavras santas do Senhor Eu guardarei no coração Palavras santas do Senhor Eu guardarei no coração Amém Mães, estamos diante deste encontro Nesta quarta semana da quaresma Estamos diante de uma proposta muito rica para nós Domingo passado Nós encontrávamos o Evangelho Jesus dando e anunciando água viva Para todos nós Como um sinal de sua presença nova Hora para nossos tempos E hoje no Evangelho que nós acolhemos em nossa celebração Desse quarto domingo da quaresma Chamado também Letare, domingo da alegria Estamos próximo da Páscoa do Senhor Nós somos convidados a refletir A luz dessa palavra A história também da nossa humanidade Do nosso jeito de encontrar Porque Deus se revela ao mundo Através dessa surpresa Desse amor próximo Através dessa decisão De ajudar aquele cego A encontrar melhor o caminho E a perceber, isto é ver Aquilo que está diante de sua vida O Evangelho de João do capítulo 9 Nos narra esse episódio de Jesus Que encontra um cego de nascença Encontra este homem Marcado pelo Um empecilho de olhar De ver De enxergar De encontrar um sentido para a sua vida E aí Ele então pergunta E perguntam a Jesus Se o pecado é por causa dos seus pais Se é consequência daquilo que Veio lá de trás Ora Jesus não está em busca da resposta Daquilo que aqueles e aquelas Querem revelar Mas antes de tudo Trazer o conhecimento Da verdadeira ação Do amor de Deus Fazer com que os homens se encontrem Se encontrem em si mesmo Para viver Essa graça especial Da sua misericórdia Por isso que no primeiro texto Do livro de Samuel Encontramos quem? Um profeta Que vai a casa de Jessé Em Belém Para escolher um ungido É interessante essa história Esse Deus que É a eleição do Grande rei Davi Que é nos dado por esse livro sagrado E que Deus chama Não pela aparência Mas chama pelo coração Por aquilo que está dentro de si E a unção desse profeta Vai lembrar também a nós Essa qualidade de batizados E batizadas Também ungidos Nós também fomos ungidos Pela graça de Deus No dia do santo batismo Fomos revestidos Do Cristo Da sua Grande presença Misericordiosa Diante da nossa vida Eleito também Como Davi Fomos chamados Para essa eleição Para viver a experiência De sua palavra Para encontrar Esse caminho Novo Da nossa existência humana E aí Deus Conta também Conosco Como contou Com o Davi O pequeno Davi Para ele ajudar Na tarefa E na missão De edificar A própria vida E diante desse Plano divino Deus chamou Aquele pequeno jovem Para ajudar Na missão Então aí Encontramos Um sinal de Deus Diante da nossa história Chamando aqueles Que ele o quis É isso que Deus diz Aliás É o próprio Paulo que vai lembrar isto Deus chama aquele Para a missão Do seu amor Na segunda leitura Que a gente percebe Também para nós Lembra Essa escolha Caminhar na luz Ou nas trevas Eis o grande Desafio para nós Que caminho a gente escolhe Viver a luz Ou viver as trevas Diante desse mundo Que está aí Na corrupção Na mentira Na violência Que prejudica A natureza Prejudica também O ser humano É tempo Meus irmãos e irmãs Da gente revisar Da gente olhar Um caminho de conversão E Deus nos oferece Para nós Sair das trevas Para a luz Nós estamos agora Passando por esse Grande clima De tensão Pelos coronavírus Códice Dezenove Como a gente chama Estão chamando os médicos Os cientistas E aí Há um desafio Para nós Por isso que As igrejas Estão vazias Estão sem ninguém Estamos celebrando Com pouco número De pessoas Para indicar Dessa preocupação Desenvolvimento Dessa tensão Que devemos viver Não podemos brincar Lançar Os pães Abaixo da mesa Como dizia Jesus As migalhas Devemos sim Tomar consciência Do valor da vida Para a gente Trabalhar em favor dela Ajudar A criar Esta relação nova O grande desafio Para nós É mantermos Em nossa casa A gente estava Acostumado De viver fora Ou na escola Ou no trabalho Ou E agora Nós fomos chamados A fazer uma experiência nova E essa experiência Ou vai dar um sentido Novo para nós Ou a gente vai perder Todo o olhar Da nossa ação Deus quer que a gente Trabalhe em favor Da nossa vida Por isso É preciso estar em casa Viver essa experiência Rezar Brincar Estudar As tarefas E as tensões Para que a gente Possa criar laços De convivência E aí eu parto Agora Dizendo este evangelho Jesus é a luz do mundo Então Há uma revelação Para nós Caminhar Para o bem Fazer esse bem acontecer Caminhar para o bem E aí está o desafio Para nós Para que a gente Cure As pessoas A partir das trevas Que aí se encontram Diante desse desafio E se cura o mal Fazendo o bem Não se cura o mal Se cura fazendo o bem Se trabalha em favor Somos cegos Quando entramos No jogo Da ambição Do poder De deixar Ao próximo Consideramos Superiores aos outros E quebramos a fraternidade Quando acumulamos Para nós mesmos E Esquecemos de olhar o outro Muitos irmãos Estão correndo atrás De coisa Primeiro para acumular Guardar Comida Guardar coisa Para proteger a família Mas não é por aí não Esse tempo agora É tempo da gente Guardar o sentido Da nossa ação A campanha da fraternidade Lembra Para nós O grande desafio Eu quero voltar É aquele Aquelas três palavrinhas Ele viu Sentiu Sentiu compaixão E cuidou Dele Olha como é bom Ele viu Primeiro a necessidade De ver O outro Como apelo de Deus Para nós Teve compaixão Se foi movido Pelo coração Não foi movido Pela penalidade Mas pela compaixão Depois Cuidou Teve a sensibilidade De ir ao encontro Do outro A nossa humanidade Hoje precisa Desse Também Dessa atenção Hoje A nós brasileiros A nós comunidades Somos desafiados A viver Essa experiência Que Jesus Cura a nossa cegueira Que a gente está Muito cego ainda Dentro dessa humanidade Que nos está querendo ver O melhor Não somente para nós Mas para o outro Para a nossa humanidade Para cada um de nós Para a nossa vida A gente precisa Trabalhar para isso Que Deus nos dê A graça De a gente enxergar melhor Os novos tempos E ajudar A transformar Esse tempo De trevas De escuridão De medo Mas de confiança E de esperança Numa grande Deus Que é nosso Pai É para isso É preciso Que a gente dê O primeiro passo Para criar A bondade de Deus O amor de Deus O bem de Deus Em nosso meio Em nossa vida Não podemos esquecer isto Por isso vamos trabalhar Em favor da vida E vamos esperar Que Deus Faça de nós Vencedores Do que estamos vivendo Hoje e sempre Amém Vamos em pé Para oferecer a fé Quem está em casa Também acompanhando Reze conosco A profissão de fé Que é o credo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pons Pilatos Foi crucificado Morto e Criador do céu e do céu Desceu a missão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Estava sentado Direito de Deus Pai Todo poderoso Donde há Devia julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Meus irmãos e irmãs Roguemos ao Senhor Que nos ilumine E nos guie neste caminho Rumo a Páscoa E diante dessa história E vamos dizer Iluminai-nos Senhor Iluminai-nos Senhor Na caminhada em nossa igreja Iluminai-nos Senhor No compromisso com a vida Iluminai-nos Senhor No seguimento de Jesus Cristo Vosso Filho Iluminai-nos Senhor Em meio às escuridões Presentes no nosso mundo Iluminai-nos Senhor Para que sejamos fiéis Missionários do vosso reino Iluminai-nos Senhor Nesta campanha da fraternidade Que estamos vivendo Iluminai-nos Senhor Vamos também pedir ao Senhor Que Ele ilumine a nossa vida Diante dessa situação Do coronavírus Para que possamos ter a coragem De encontrar E nos ajudar Para o bem de nossas vidas Rezemos Iluminai-nos Senhor Iluminai-nos Senhor O povo que confiante Se coloca diante de vós Por Cristo Senhor Nosso Amém Neste momento da liturgia eucarística Peça ao seu anjo da guarda Para que recolha as suas intenções Seus agradecimentos E coloque diante do altar do Senhor E traga até aqui Lembrando que você pode guardar A sua oferta E durante a semana Pode trazer Aqui na igreja Na parte da manhã Toda semana A partir de terça-feira Pode fazer a sua doação da missa Aqui na matriz Cantemos o nosso ofertório Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos Compartilhar Queremos nesta hora Diante dos irmãos Comprometer a vida Buscando a união Sabem Mas este pouco Nós queremos com os irmãos Compartilhar Sabemos que é difícil Os bens compartilhar Mas como a tua graça Sem nem Temos dar Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas nós queremos com os irmãos Nós queremos com os irmãos Compartilhar Ora irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Se lhe aceite por Deus Pai Todo-Poderoso Com as tuas mãos Com as tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Conceder-nos venerar com fé E oferecer pela redenção do mundo Os dons que nos salvam E que vos apresentamos com alegria Por Cristo Senhor nosso Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Davos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Pelo mistério da encarnação Jesus conduziu a luz da vida A humanidade que caminhava nas trevas E elevou a dignidade de filhos e filhas Os escravos do pecado Fazendo-os renascer das águas do batismo Por essa razão Com os anjos e com todos os santos Entoamos um cântico novo Para proclamar a vossa bondade Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana 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 O Espírito Santo Osana 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 Santificar Santificar em nossa oferenda Ó Senhor Na noite que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças O partiu O deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente O deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis aqui O mistério Da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebi Ó Senhor A nossa oferta E nós Suplicamos Que participando Do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Essa epidemia Que nos serviram A fim de vos louvarmos Seja o vosso nome E protege Cristo nos unir Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade Para a vida eterna Amém Aí na sua casa Agora É o momento É o momento da comunhão espiritual Feche um pouco Os olhos Faça sua oração Pessoal A Deus Fazendo o seu pedido Entrando em contato Com o céu Neste momento A sua casa É o próprio céu Que os anjos de Deus Estejam aí Para te proteger Faça sua oração A Deus Neste momento Una a sua A Luz Através da comunhão Feliz O homem Que ama O Senhor E segue Seus Mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus Mesmo É seu Alimento Feliz O que anda Na lei Do Senhor E segue O caminho Que Deus Indicou Terá Recompensa No reino Do céu Porque Muito amor Muito amor Feliz O homem Que ama O Senhor E segue Seus Mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus Mesmo É seu Alimento Feliz Feliz Quem se alegre Em ouvir O irmão Segundo Os preceitos Que Deus Lhe ensinou Será Maravilha De Deus De Deus O Senhor Porque Muito amor Feliz O homem Que ama O Senhor E segue Seus Mandamentos O seu coração É repleto É repleto De amor Deus Mesmo É seu Alimento Oremos Ó Deus Luz de todo ser humano Que vem a este mundo Iluminar em nossos corações Com o esprender da vossa graça Para pensarmos sempre O que vos agrada E amar-vos de todo coração Por Cristo O Senhor Nosso Amém Vamos pedir a Nossa Senhora Das Dores Esta mãezinha Que acompanha Nesse tempo De quaresma Nesse tempo Também de quarentena Que estamos em casa Pedindo também A sua proteção Seu amor Diante da nossa vida Nos fazendo capaz De encontrar melhor o caminho Junto a seu filho Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora das Dores Rogai por nós São José Rogai por nós São Sebastião Nosso Padroeiro Rogai por nós Isso mesmo Antes da bênção A gente tem uma palavra De encorajamento Principalmente pelas famílias Que estão acompanhando As pessoas que Nesses dias Estão em casa Continue Até quando O nosso governo Dizem É hora de sair de casa Vai haver um momento De libertação O povo de Israel Passou Quarenta Dias São quarenta anos Nessa busca De encontrar um caminho Profeta Elias Passou quarenta dias No deserto Existe essa experiência Para nós Às vezes A gente não é acostumado A ficar muito dentro de casa Mas agora Somos chamados Ficarmos Para uma causa maior O bem de todos É para isso Que a gente quer fazer Esse momento Então nosso recado É ficar em casa Não sair Permanecer Só sair Para a necessidade Mais urgente O necessário Infelizmente Aqui ao lado Da nossa comunidade Paroquial Está acontecendo Coisa que não devia acontecer Que é a feira livre Não era para acontecer De jeito nenhum Se os mercados lá As lojas estão fechadas Só estão abertas Pedir o governo Foi aí Farmácia Submercado Para dar assistência Assim rápida E assim fazer o bem Acontecer Então procuremos fazer isto Não sair de casa Principalmente que está no interior Só vem buscar as coisas Se é necessário Aquilo que é necessário mesmo Os bancos Não sei como é que vai atender Tem uma situação nova Temos que ouvir pelo rádio As orientações Para o bem Da nossa comunidade É isso que eu queria lembrar Com relação Aquilo que Diego disse No começo da ofertória A gente sabe Que a nossa igreja Para manter Também o equilíbrio Das economias Das questões De pagamento Das coisas A gente precisa Da sua ajuda também Se durante a semana Você passar pela nossa igreja Trazer a sua oferta Seja do dízimo Seja a sua oferta também Que não veio participar Mas quer ofertar A comunidade Traga o que é necessário Para nós A gente lembra Que a gente também Tem que pagar aquele sino Ontem Ontem e meio Aliás Sexta-feira Pagamos Um boleto De 3.238 reais E um quebrado Olha bem A gente está com A dificuldade Só falta Dois boletos Grandes Para pagar Eu quero dizer aqui Mas nos ajude A gente A poder sanar Esse compromisso Para o bem Da nossa igreja Se Deus quiser A gente terá um sino Mais digno Para chamar os cristãos Para as missas Para despertar E aliás Quando chegar aqui Quando passar Essa ação Do coronavírus As primeiras tocadas Vai ser pela vitória Um sinal de vitória De vida nova Que a gente está vivendo Se Deus quiser Há muitos sinais De esperança Nesse combate Há muitos sinais A gente sabe Tem muita coisa Que está sendo vendida E a gente quer vencer Mais ainda Coragem meus irmãos Não desanimar Não ter pânico Não ter medo Não Jesus disse Não tenhais medo Vamos confiar em Jesus Na palavra de Jesus Que é eu todo Eu tudo Para cada um de nós Vamos pedir essa graça Do seu amor Vamos colaborar também Quem puder Vamos participar Anunciar também as outras Na segunda-feira A gente vai celebrar também Segunda Terça Quarta Todos os dias Aqui na matriz Vai ter momento Sempre à noite Às sete horas da noite Você pode acompanhar Pelo nosso face São Sebastião Não é isso? Não são Mas C-A-N São Sebastião Viu? S-A-N Desculpe São Não tem um Não tem um Não, né? É importante a gente saber Porque a gente se encontra logo Na nossa paróquia Ali no Facebook A gente agradece Também A nossa Rádio Princesa do Capil Que abriu o espaço de manhã Para nós Sempre à noite Mas abriu para nós Foi tão bom A gente pôde chegar de manhã Eu quero dizer também As comunidades Que nos escutam Que não haverá missa Naquela localidade Está marcado Para o dia de hoje Até A nova ordem Do bispo E também do governo estadual A gente não vai poder Celebrar Nas localidades marcadas Infelizmente Mas Tudo vai passar Porque Deus é maior Muito maior Isso mesmo Olha Olha Como a gente está no tempo Da quaresma Eu quero aqui Fazer a saudação De Jesus na cruz Vamos ficar agora Acompanhando E repetir esse canto Colocando Jesus Como a vitória Sobre nós Deus vos salve Deus Deus salve o cruzeiro onde mora Deus, Deus salve a casa santa, onde mora Deus, Deus salve a casa santa, onde mora Deus, Deus salve a Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus salve a Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus salve a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos em paz que o Senhor sempre nos acompanhe. São Sebastião, bendito, protetor da humanidade, da peste e fome e guerra, preservai esta cidade, da peste e fome e guerra, preservai esta cidade. São Sebastião, bendito, protetor da humanidade, da peste e fome e guerra, preservai esta cidade. São Sebastião, bendito, protetor da humanidade, da peste e fome e guerra, preservai esta cidade. São Sebastião, bendito, bendito, protetor da humanidade, da peste e fome e guerra, preservai esta cidade. A cidade limoeiro, pede a vossa proteção, canta em prece a herói cidade, do mar de São Sebastião. São Sebastião, bendito, bendito, protetor da humanidade, da peste e fome e guerra, preservai esta cidade. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Lembrando que durante a semana, às 19 horas, nos encontramos aqui no nosso Facebook. Um bom domingo para todos e uma boa semana.